O computador tá ligando aqui mesmo Calma aí rapaziada, eu tô buscando a garrafa d'água em casa Live on Vamos lá, vamos começar afidando 底ível Um prazer Palazzo Só jogo de skin padrão agora Tipo, fui do smite Também vou, também Padrãozão, padrãozão Foi de cogumelo, mano Nunca foi de cogumelo Vocês vão ficar na Disney Para de ficar dando alttab, cara Eu não dando alttab não, mano Juro pro Deus Eu tava na tela, pô Aí tá lá Criative Destruction aberto Ih, Crash Dialogue Espera Não, Crash Dialogue Please provide a sumare Caralho, o outro botou Ah, lá, ó Tá dando alttab sim, ó lá Botou foto, ó Não, eu botei foto antes Tipo, antes Eu aceitei a partida Isso aí Olha aí, ó Olha aí a foto que ele colocou Aí, aí Brava, tá? Pô, foi um gostoso Pô, já aí, já aí Valeu, rapaziada Vou ligar mais, não O jogo crashou É só entrar Quando tu entrar A gente já vai tá levando a Fênix Enquanto eu voltar A gente já vai ter ganhado Aqui, ó Ocorreu um erro atualizado Vai, vai Abre logo Não fica vendo o erro, não Tá indo, tá? Todo mundo jogando de Nike agora Nessa bosta Quero ver a Nike Patriota Cucucã Cólera do dragão Cólica do virjão Dini, Dini Dorme, Dini Não, Papa Caraca Dini, sai do banheiro Pra me dar uma cagada Não Tô vendo essa porra do rato Da, da Marcela Comendo? A porra da rato Cope dentro da bacia de comida Comendo, ueno, ueno Alu, ecu, ecu, ecu É, cã, cã Sita em uma fonte Alô Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Cafusura abandonou o grupo Mó otário Mortei Planta uma maconha aqui, ó Maconha não, que agora é cogumelo, meu irmão Planta um chá de cogumelo aqui, então A gente vai ficar recuado, né Aqui o cogumelo nascendo Vai querer tirar um? Ah É, uma plantinha Que que houve? Cês tão sozinhos, cara? Tá, muito feio, pô Achei que ia ser o cogumelo Cês tão jogando Ah, é, cês tão jogando Aí cês pegam e ganham Na hora que eu cair, cês ganharam, pô Não, não falou de Huller não, pô Ah, Huller não Caraca, Hullerzada O Mercúrio fica até com ciúme Rocketzada Vou dar uma relada aqui na mana Vou terminar de vídeo De ver o vídeo que eu tava vendo Cursos grandes e peludos Não Matamos Aí, campeão, campeão, aí Campeão, fio E como não? Caraca, Matheus, ganhamos Calma, Gabriel, boa Para de falar, cês tão atrapalhando o meu vídeo Ah, então sai da cal, pô Tô zoando, pô Aí, tá lá, boladão, lá na cal Cala, cala, cala Deixa eu ver o meu vídeo Vem que aqui na plantinha, mano Tem umas plantinha aí, ó Eu tô aqui na plantinha aqui A Artemis foi Deixa que eu tô relando aqui, mano Vai não Tá descendo o mínimo Pegou, pegou, pegou GG Vem base, vem base Vem pra torre, na verdade Vem base Vou agarrar alguém É GG, mano É GG, é bad Agarrar aqui é caixão fechado Agora Ih, tô de ult Vem cá, Artemis Bota a cara Ai Tem uma meditação, tá? Não, relaxa Eu vou voltar base pra comprar Comprar logo o meu estoque O bom é que a gente vai pegar nível 1 Não tem nenhuma simplificação não pra ultrar A Artemis Vai que já tomou uma chapulhetada da torre Vai quebraram minha planta, mano Deixa eu ir base, Matheus Vai defender a gente Vai, mano Segura aí, segura a peteca aí É um pastor de uma igreja batista lá Acho que é lá no Ceará, ou Pernambuco Esse daqui é o Pirula O maluco tem canal do YouTube Eu sei, ele já apareceu na Eliana mil vezes Só que ele é ateu Aí eles tão tendo uma conversa aqui Não O Pirula é ateu O Iago não O Pirula é o maluco do canal dele Do canal ateu É verdade não, cara, é interessante Eu tenho um amigo que é agnóstico Pô, da faculdade Agnóstico Agnaldo de moto Agnaldo de moto É, acredito na comprobabilidade dos fatos Fala pra tu arte Aí eles quebram minha planta Tu joga o furacão Ela morre Ela vai ficar sem defesa Se não, ninguém vai te ouvir Tamo ouvindo já Não, esse aqui Não, Matheus Não, tu vai ser suicidata Ai caro Porra tem fã Porra tem fã Porra dearda Porra do porco Porra do suco Porra do suco Soóca Fuz 한�ævóta lambendo já o pau 取ra Nossa que anda Maca no teste Buar Porque, você não entende É Eita Cac check Eu Pô, assim eu Uma fraseira que era quent consentimento A pessoa tava A cala foi certa, mas... E aí E aí E aí E aí Bota planta que ficou lá atrás na torre Tirado aqui botar aqui mano vai dar ruim porque a nossa base é lá na torre Tem que jogar recuado mesmo Tá Vai E aí Eu vou puxar em Mateus, prepara. Errei. Errei. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Tchau, tchau. Ela vai lançar a maçã para mim. Fica olhando. Vou dominar. Volta. Faz ali o Red. Que eu estou tirando as armadilhas. Vai level 5, agora a festa começa. Vai rolar a fiesta lá no miapi. Eu vou olhar machucada. Pula ela. 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 e a estefano e a estefano já vê esse vídeo dele cagando me jantar no vaso e a estefano para minha 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 tal 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 ela tem escape tem que ser sempre na arte aí a desgraçada vai lança o corpo a desgraçada é fala tem que ser na arte mas aí só vira nada mas pegar também é gg né eu fiz a leitura de disco fiz a varredura olha onde já tá fiz a varredura peguei eu peguei o pincelzinho passei no disco e aí o café morreu alguém e o disco tan é um pouco grande cara matei porra sou brabo da angola eu sou pica rapa mesmo e isso agora essas coisas os caras são clã tá problema é deles vou morrer tudo junto agora vou levar a torre aqui é rapidão vai lá vem agora porém que eu tô com meu irmão aqui atrás de mim eu tô vendo outra parada um bolo de chocolate você já viram uma hora de aventura que tem um ursinho no banco falando uai são deliciosos porque são deliciosos não mano esse é o o nome daquele robôzinho mesmo o bicho bugado ali se debatendo bimo é o bimo não mas não é o bimo que fala a tela é o ursinho a do titio avô é o futebol errei lá a parada errei lá a parada foi mal hi-hat foi mal ah o cara tá rindo de tu agora ufa toma catarro me tem que pegar o level 20 ué ué é eu é ele vai pra igreja de sacanagem to cristão cara que só ele vai pra igreja protestar contra a igreja caralho não não existe o cara vai pra igreja quase todo mundo não não eu esqueço Eu esqueço. Eu esqueço. Tu é ateu, Mateus? Sou, pô. Vou pra igreja de sacanagem. Tu nunca foi pra igreja, moleque. Isso é um merda. Sacanagem. Não sai, Mateus! Não sai, Mateus! Isso, isso. Agora tem que se preocupar só no Cafu. Vem pra cá. Tem meditação. Vai embora, vai embora. Tô tentando. Vai lá, Cafu. Pisca lá, 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 lá. Pisca lá, porra. Vagabundo. 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 Ainda bem. Vagabundo. O inimigo foi desfile. Dá água no pardo aqui. Vagabundo. Vamos aqui. Ela morre. Caralho, seguramos, seguramos. Já fomos, já... Já fomos, já... Socorro! Agora é de cura. Vamos curar antes. A Artemis fez gema do destino pra fazer coisa lá. Vagabundo. Obrigado pelo lixo. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um eliminado foi eliminado. Um eliminado foi um aliado. Um eliminado foi um aliado. Não sei. Não sei. Não sei. E você botou? Não sei. Como vocês? Comecei a jogar hoje, porra. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Jogou o inimigo também. O inimigo foi eliminado. Não, quebra! Vai! Cura em mim! Cura em mim! Cura em mim! Vai para trás de mim! Vai para trás de mim! 6 segundos para ter cura! 1... Chegou a cura! Ela mandou um rumo invicto aqui! Caralho! Já era enraizada! Pranchada na nuca! Eu andei para frente! Eu andei para frente! Eu andei para frente! Não! Eu andei para frente! Quando eu andei para lá! Deve estar muito puto! Com menos um! Perderam o boi! Não fizeram nada na toa! Não! É pedir para tu jogar para eu poder pegar na comida! Hã? É pedir para tu jogar para eu poder pegar na comida! Estou jogando cara! Estou sussando! Estalei o que cara? Estava fácil tu ficar a base! Sabe o que é um faz? A dois faz? A três... Não, não! Só não vou morrer! Tá bom! Só não vou pinhar um aliado e foi destrupado a terceira vez seguido! O porco já foi embora! Fica ai porquinho! Estou escutando ele grunindo aqui! O porco mordendo a tora do meu caule! O porco mordendo a tora do meu caule! O porco mordendo a tora do meu caule! Cheguei em uma parada! Cheguei em uma parada! Acontece! Em live as coisas acontecem diferente! Um aliado foi um aliado. Um aliado. Um aliado ficou viado! Que isso? Vamos enganar! Estou dando vinte e cinco na jaque! Olha o Felipe, vai morrer! eu não vou morrer não desarmar não deixa que eu desarmou ai vem ui já era meu parceiro caraca não dá não olha o carro do ks e a perna quebrada osso quebrado assim foram feitos a ligar e aí ae 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 E olha a minha vida mano, agora que eu dei uma riladinha. A purificação ta invertida aqui. Só vai perder egídia no lugar da purificação. Quase vi papai noel. Fala pra tu, tô jogando um band de Silvano. Ah, Silvano é forte. Silvano é forte, aquela bicha que tu me amostrou, Silvano é forte. Uma triple kill. Silvano é forte. Será que ela foi fazer um point de volta? Não, ta os três aqui na frente. Olha a ult! Dominei no peito. Já relei. A meditação ta pronta. Ta safe. Pá, pulou um muro mano. Vai lá, vai lá. Vai lá. O inimigo já foi destruído. Vai matar, vai matar o que agora? Antes que a gente perca. Ai, joguei pra cacete, mano. Top gold. Fiquei top dano. Top gold. Top gear. Vai lançar Top Gun 2 Maverick. Eu achei maneiro lançar. A fã ainda não voltou não, Felipe? Não. Vou chamar aqui você pro grupo. Ih, não pulei de novo, mano. Aceita aí. Ué. Ah, ele tinha quitado aqui. Aí caiu. Já entrou já no teu aí também? Mano, coreu 7k, mano. Que isso? Mano, tá bem vendo? Mas o PC não tava ligado? Não tive que reiniciar pra botar o fã? Não sei lá, não. Esse PC é legal, cara. É bom. Mas deixa eu falar, esse PC não é ruim não, cara. Tu tem com nível, Matheus. Já pegou o docilândia? Tá no 7 já, no 8. Deixa eu ver aqui qual que eu tô. Tô no 6. Mais uma partida eu já vou pro 7. Lógico, eu sentei aqui, pô. Ainda matei um. Pegar o voice pack do... Do... Silvana. Não morri nenhuma vez e ainda matei um. Tá achando que... Vou tentar ver se eu pego no sortido ali, no baúzinho. Eu nunca nem joguei nada. Vigia, cupcake. Deixa eu ver se ela é matei. Não, é um cupcake. Pude cake. Ah, é vinte. Vamos pegar o quê? Deixa eu ver se ainda tá indo o bagulho do... do voice pack? Não sei, acho que não. Duzentos. Eu defendo o meio. É o fã. O fã. Silvanus. Ei amigos, ei amigos. Cancela isso. Ai ai ai. Tá fora cara da cal. Eu tô na cal aí. Agora você pode falar. Alô? Alô? Não. Filipe, acho tu... Ah, não tá na tua conta. Não, não tô não. Vai apagar-se que o bagulho aí. Jogar de... no ar. É, essa daí é no ar mesmo. Igualzinho. Eu falei de sacanagem, pô. Mentira, ele falou de verdade, eu vi a cara dele. O cara nem sabe jogar com a porra do personagem vai botar o personagem Não cara, eu falei de sacanagem mesmo Vou jogar de rap O cara nem sabe jogar com o personagem vai botar porra Vou jogar de rap Então muda logo porra Já estamos Tu conectou o fone? Sim Ali cara Cadê? 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 Perdemos Aproveita e procura teu carregador Pô, tu vai de rap, Felipe Pô, podia de morro, mano Joga bem de morro Por mim? Eu posso ir, pô Você tem certeza disso? Eu não esquento minha cabeça não Ah, eu esquento pra caralho Eu jogo de roleplay, pô Você tem que tirar do mundo Olha o Romerica lá Cupidinho e Giuseppinho lá Eu estou falando Por que? O que? O preto não é macaco O que? O Joel josep vai ser um moleque mais lindo da rua mas se ele tivesse mil pessoas ai ele ia ser o garotinho mais bonitinho ele nunca vai ficar cantando música com o cafucanta de solidão ta cheio de contato ué só por causa da música do acon tu não pulou gabriel não pulei? ah ta bom agora tu me avisa né sai cara sai cara papaizinho papaizinho olha o robôzinho maneirinho ela partiu esse é o mateus cantando nunca mais voltou não voltou não uma catarrada ai eu vou botar aqui a plantinha para quando a gente ver o gabardo não 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 calma passarinho fica ai na gaiola pegando o sonhos o o o o é na minha frente o caralho E aí E aí E aí Caralho Felipe Eu tô aqui atrás mano Nessa não é Caralho É Sobe ele Caralho Calma, calma, eles tão longe Eu vou puxar pra cá Vira pra dentro da torre O Ra foi no nosso buff Rila, rila a mana Rila a mana O Ra sem mana é o Ra Sem Sem defesa Ah, vocês tão moscando aí Não é mano, vou contestar o que? Os caras tão na frente Não vai contestar o que? Quer que os caras querem level assim? Fácil O que é o buff mano? Deixa o cara fazer o buff porra É porra, os caras tá level 5 já E a gente tá level 4 Ué, por que será? Que o Felipe tá level 5 Quem pegou a porra Ah Ah Se ele tivesse ido lá no buff Não estaria com level 5 Gente, para de brigar porra É bom brigar mano Ainda vai brigar muito ainda Ainda vai brigar muito ainda Cafu Quando o teu irmão querer jogar assim Papai ele não quer deixar eu jogar Deixa ele jogar Duvido Você só socau na boca Tu bate no José porque eu saio de casa eu vou aí agora Estou construindo stacks E o Clarencio que deu um papão nele Ups Tu tomou o que? Tu tomou o que? Senti, senti Bora, levanta, levanta Internet Hã? Vou ver isso daí Hã? Strike Um Tome 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 Você está destruindo o inimigo Ele tem um Lair Eu sou brabo irmão Já falei pra tu que eu sou o rei do KS Boa Pô, Cupido tá sem loot Cada aí, o cara tá level 7 Vamos Jogou na cara Como é que você teve essa paixão por guardiões? Tá muito bom a gente roubar um kill Muito obrigado pela coletiva E no sul americano teve nada de sangue Oh, meu parceirinho Chama, 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 brilha, brilha Ah, o Cupido saiu atrás de mim Brilha, brilha, estrela Caraca, largou-lhe o dash e coma atrás de mim Dash pra frente Merda 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 Ra Maravilha eu falei isso aqui ó e ainda estavam lá só que ele já tinham feito vai dar o destino eu ia pegar ele já ainda lá vou tomar a ult tomei mesmo a cura do felipe salvou foi mesmo ele jogou com dois tiques de vida qual é a probabilidade de eu acertar o machado em alguém e você acertar o ult na mesma pessoa bem alta é 20% é alta tem que mandar no chat mateus vou mandar no chat vou jogar vai foi mal é 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 sabe é Fui. O cara já fugiu ainda, velho. Ah, do outro lado. Mas que pariu. Vem contra eles. Mas eu to jogando bem, cara. Bem? Não, não. Já entrou? Aí eu percebi? Já. Já vai abrir demais. Acabou. Eu to fazendo meu trabalho, cara. Eu to dando os caras. Meu dano é 10 em 10. Termina de comer. Vai, vai. 10 minutinhos. Vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. 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 Acabou o pesadelo. Bora, bora, bora. Vai dar surrender? Mas é claro. Vai dar surrender ou quer jogar? Pra quê, cara? Pra eles avançarem de novo? É satanás, mano. Ué, mano. F6, cara. Os caras estão 12, mano. F6, cara. 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 Já vai abrir no outro PC já, o Jode. Já to indo lá. Já to sentando no outro PC fazer isso. pra realizar o T team. Uma boa porta. Já vi. Já vi� pasta o Tch. Tá usando minha netflix? Tem que pagar! O quê?! Quem tem que pagar o quê, mano? Vamos te mostrar aqui o que vai e vai aparecer. O que? O que? Você paga? Não. Eu pago a mensalidade, a quantidade de filme é normal para todos os planos. O que? Ou é? É, néteweeks. Nete... Netewaks. Sério que eles botaram uns peixes agonizando ali no chão? Não. Bicho feio. Caralho. Olha a skin que tem. Vagabundo ainda vai comprar essa merda ainda. Poxa. É maneiro, cara. Você tá maluco, cara. Skin de quem? Teus gostos são muito peculiar Porra da ult dele fica várias carpas batendo no chão Várias carpas? É, quando o NB vira carpa Hardcore mano Tá dando vontade de cagar Porra todo dia tu quer cagar mano Eu vou mesmo Cafu ainda vai voltar? 5 minutos que eu preciso Vou te dar o Lilia Gabriel Ficou 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 Vamos lá. Fechou? Já é. Não, deixa o teu aí. Deixa o meu aí. Empresta teu cabo USB aí, rapidinho. Puts, vou ter que reiniciar o computador por causa da internet. Que merda! É por isso que eu odeio o Windows 7. O Windows 10, ele perdeu essa parada de... essa limitação. Vou começar a ler. Não faça isso. Fudeu. Não faça isso. Fudeu. Fudeu. Teveu. Mateus. Epigrafo Epigrafo A chamada de Cutchula, escrita em agosto de 1926 e publicada em fevereiro de 1928 Cai dois anos pra analisar o livro, ver se ele estava pronto para ser lançado Ou o cara que ficou de cu doce mesmo e não quis lançar Hum Botão área de treino, né rapaziada? Quero testar uma skinzinha Ok, papa Cadê o Mateus? Deu cagar E aí podia não aceitar aí Calmo, resolveu o problema aqui Tira ele do grupo? Tira aí 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 Vamos testar um negócio. Ah, ué. É tipo um X1, tá? Só pra te avisar. Tá bom. Aonde? Eu vou fazer aqui uma defesa. Não, mas aonde vai querer tretar? Aqui mesmo? Calma, ainda não. Vou tretar. Cara, eu tenho que fazer um item aqui rapidinho. Ah, tá bom. Red set cooldown. Tá bom. Fazer isso também. Inchação do Sussan. Olha aí, Felipe. Felipe, meu especial dele. O que foi? Quer mandar um salão com o amigo. Voltei. Você acha que tu é mais forte que eu, Cafum? Calma aí. Deixa eu só estacar os bagulhos aqui, então. Eu não estaquei nada. Eu não estou queimando. Só tem um bagulho. É, mas eu estou bastante. Se eu te acerto aquele martelinho, já era. Tá bom. Olha, ele tá lá em cima. Caraca, mano. 600 no martelinho de volta. Bora, começou, vai. Nossa. Nossa. Ei, hein. Nossa, mano. Demarei. Você joga do Sussan. Dá pra matar o Cafu, pô. Só sabia o tempo certo. Mano, me mata, caralho. Ele tá pensando que ele tá pra me matar. É, mano. Eu vou te matar, então. Calma aí. Vamos lá, vai ele. Então, então. Deixa eu venho descer. Vai lá, mano. Vai lá. Vem de lado. Pode ir, meu amor. Não tem ninguém que está chegando. Tá safe, tá safe. Nossa senhora, muita pacada. 3. 3. Quantos ataques que tu tomou? E aí, quantos ataques que tu tomou? Não dá pra ver. Dá pra ver só o dano. Aperta T. Aí tu vai lá, é... Eu acho que foi duas facadas. Não, tu tem muito combo. Não, eu dei assim mesmo. 4 porradinhas só. Virou 134. Caralho, mano. Eu acho que só pra tretar mesmo com qualquer deus é só o Ares. Bora, bora. Vamos aí, deixa eu fazer o último x1 aqui. Tá, mano. Tá, mano. Já vou botar full poder, então. Caralho, por Deus. Deixa eu pegar meu bagulho aqui, então. Ok. Porque tu já tá com coisinha e tal, né? Full poder, ele... Ai, gente, é o poder mesmo. Nossa. Não dá pra ultar não, mano. A ult do Thor é muito demorada. Aí, ó, o tempo, ó. Quantas porradas eu tomei? Ele é morrido já. O inimigo fugiu da vacinação. Que porra, morreu cinco vezes seguido. Ah, fazer o que, né, mano? Viu como é que eu não sou tão ruim de seu sangue? É, mano. Eu tava com o teu man. Pode botar aí, Capri, Ares, meu amor. Ah, se eu botar o Ares, vai tomar duas mil só de... De reflete. Papo reto aí é foda. Mas ele só no reflete seu ataque básico? É, eu vou botar um couro de leão. Mais a dois dele que bufa a defesa. Ele é foda. Bora, Matheus. Bora, Felipe. Bora, Fio. Já aceitei, porra. Cadê o Felipe? Não dá pra ler isso aqui agora não. Tem que terminar, sentar pra ler. Ele é deitado ali. Vou pegar a conquista, então. Felipe, vai demorar. Vai demorar quantas horas aí, Felipe? Não dá pra ler. Duas e meia? Tipo, são dez horas e vinte. Lá pra meia-noite ele tá aí. Ué. Eu tava com a missão de dormir cedo hoje. Quem? Eu. Cadê o Felipe? Quem é o ateu aí? Cadê o Felipe, cara? Ele não vai jogar agora não, cara. Tá aqui do meu lado. Ué, mano. Vai demorar um pouquinho. Eu tive que... Eu tô vendo aqui a parada da internet. Ele reiniciou pensões oito vezes. Por que a internet? O que que deu ruim na internet agora? O cabo. Caralho, vocês também? Puta que pariu. Vocês nada. É só derrota, né? O computador fica ruim de um dia pro outro. Ontem tava usando. Agora hoje já tá ruim. Caralho. Não é que tá ruim, cara. O cabo, sei lá. Deu ruim no cabo. Então. Porra. Mas o meu também, não sei lá. O Pupim, não sou eu não, eu sou o cuzão. Ah, essa capa é muito maneira, mano. Eu passo o dedo assim. Ai, que delícia. Ah, feliz. Ah, esse o sono mídia é bom? Mas é o meu, o sono? Não é. Se eu me garantir, você vai brigar comigo? Sabe? Oi? O que sabe? Tudo bem, então. Tudo bem. Confia? Não. Eu sou o Kepernick. Confia? Como é que é? Não, não quer o Kepernick Lane. Não. Vai lançar o Sussan no mid? Eu confio, não foi? Eu não confio. Não sou só no mid. Não, não tem nem como. Primeiro que vai ter que ser, não tem mago, né? No time. É, eu sei. Eu ia falar isso agora. Tem muito dano físico. Pô. Tranquilo, cara. Joga de balão. Não. 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 Tem que imaginar. É. Não. Se dá certo, mano, é GG na hora. O cara vai ficar muito forte. ele queria dar ganho que nas outras linhas espelhado o caralho quem jogar mais ganha eu velho é dez dezoito estrelas o cara do filho de novo de coco é vibário que eu falei já era eu ia te sussando porque eu ganho de fazer o que ganha dele o cupido cara eu ia ficar recuado e ele tem um furacão que é quase além de toda eu tenho minha três que dá dano um aliado só do jogo e saiu do level 5 tu tem pouca vida cara não tem 500 e pouco de vida velho e eu faço o primeiro de o level é pensando o mago e leisão de emoção o o o o o o o o O que está acontecendo? De trás da parede, olha essa porra Estou tomando 5 porra Acho que eu peguei um... Um carregador meio ruim aqui Está de bobeira, Mateus Está de bobeira Que? Também está Sabe não? Ele veio de 2? Em vez de dar um pouco Leva o titã aí, Mateus Já já, calma aí Já Agora todo mundo usa essa praga Não sei pra que o nego pega A Nike solo Ela não presta Porque Ela só tanca Ataque de longa distancia Cuidado aí, capo Deixa eu... deixa a gente Já fizeram Quem está piscando nessa porra? Não, eu estou chamando a menina para o buff dela Já fizeram ali Acho que estou fazendo nosso buff, Mateus Acho que vai perder A... A... A menina acabou de passar pra ela Não, acho que fizeram o... O inimigo está perdendo A... As arpeias do meio Foram para o buff dele Essa level é 1 ainda Não fez o... 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 Então Bem amigos da rede global Fale seu nome não que eu não vou tomar flag Vai tomar o que? Flag Mas tu não tá... Mas tu não tá fazendo... Tá fazendo live? Como não? Maluca Fazer live é um pecado Tá matou Vem, Addy Boa Visão de jogo, porra Eu sou, tão incrível É, eu sou a besta É... Eu sou a besta Eu sou a besta É, eu sou a besta Você é uma besta É, eu sou a besta É, eu sou a besta É, eu sou a besta Como isso, cara? E tu que pegou a kill Eu sou a besta Eu sou a besta também não, mano Agora Eu sou a besta Eu sou a besta Eu sou a besta Eu sou a besta Ele voltou bad Claro, porra Acho que dá tempo disso fazer Ah, não Tá fudidinho Tá fudidinho Limpa a lane Não, só joga um furacão na lane E volta E aí, bora, porra A gente vai fechar essa partida para a viagem Valeu, mano Tu fez isso pra mim? O que, eu? Não, a Artemis aqui Ah, jogou muito agora ela Não, não, eu não mexi Agora eu tô nem um break Lex Fez o que a batinha? Não, eu fiz o level 2 do... Ah, tipo Fez o level 2 do Iza E um da batinha Tem, mas eu não fui tão atrás dele Boa Ele não fez dança do mago, ele Morri Beleza O que? O que? Tinha nem combi, acho mal Ele me missa na direita Eu achei ele invisível Se tu acertar uma Zafira nele, tu mata ele com... Não Caramba, ah, essa... Era só tu acertada a Zafira e a ult Ele tava no campo Cuidado, certo Cuidado, certo Cuidado, certo Vai Vai Agora Putz, ele usou a 2 Eu pensei que ele não tinha mana Também achei que ele não tinha não, por isso que eu falei É, parece que o Felipe tá na partida, mano Tô achando que o Felipe é Pelé É, não Ele é o Sussando 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 criminoso Ah, mano, eu não quero voltar a base agora não Quero voltar com o item fechado Deve tapa na torre, cara Sei lá Vai, vai Baster acabou de morrer Baster acabou de morrer Tu não viu que a Basterne não lutava... Agora que ela nasceu A Pelé matou a Basterne Vai, vai Vai, vai Cualho Pete Adiós Pode Proclade Tome Rio Retreit está aqui na base ela é verdade vida real não basta aqui ela tá indo no meu posto a mano não posso fazer nada segurando aqui para menina tá parado aqui foi o aleijado não tô machucado eu vou lá conferir o que é 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 o é que ela tava indo pra aí ela tava descendo ela passou descendo mesmo não sei aqui o negócio ela apareceu descendo aqui aí depois não deu mais pra ver vindo por aqui assim ainda morreu acabou acabou a ideia vai ela tá farmando ela não tá farmando além a de um gol deus pegando a solo dela tá sem banco e desde o início do jogo eu tô roubando tudo agora é que eu vi a pele é que tá sozinha por acaso dá tempo de roubar esse bagulho aqui tá dá pra ela nasceu agora ela morreu direto ela não me deu foi embora foi fazer o blue eu vou fazer o blue vai ver que não tem um blue vai mas deixa para fazer sua torre direita está sendo destruída sua torre direita está sendo destruída por favor solicite o reforço do tanque para ver se você se repara be right back preste tempo para botar eu vou trabalhar um pouco no mid agora o pessoal tá precisando de reforço a esquerda repara o técnico da oi está chegando vou esperar aqui para fazer vai ajustar a torre a torre está com um sinal fraco vai formar sua torre direita está sendo destruída a torre direita está sendo destruída a torre direita está sendo destruída vai vir correndo a torre direita está sendo destruída vai vir correndo que o estado a torre direita está sendo destruída por cima se fosse a torre direita está na rua se você quiser pela autofobia que pode puxar a torre direita está somente ali é todo mundo ali na sala para a torre direita para a torre direita na torre direita Ai ai, que isso, me da um autógrafo aqui mano, assina aqui meu casco Olha lá, ainda faz o totem mano Olha ai o chiquezinho, é o chiquezinho né Vou botar aqui uma pro Cafu Pega aqui pra tu jogar, tá longe? Tá longeão já pô, vou ajudar o Cafu no mid Por que tu não usou essa feira cara, eu vou? Eu usei, eu acertei Ah, meu duo ta tomando o fumo lá Enemy Mystic Middle, Bank Middle Lange Tá, to indo embora já, vou fazer nadu Top left lane, on my lane, Bank Middle Lange Bank Left Lane, on my lane Tá aqui na minha frente, ele tá, tem vigia Completa Cancel isso Você atrapalha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem cá, vem cá, vem cá. O inimigo é que está me descançando! O inimigo é que está me descançando! O inimigo é que está me descançando! Fique bem, então! Ok, dê-me cuidado com isso! Obrigado. eu vou fazer o amarelo aqui segura ele aí abaixa aí ó bastante né vocês o que que pedindo tá tomando 16 da minha bolinha aí vai chorar e depois tu vai mano avança a edição purificação a exigir ele é morreu em certa olha o recuo maluco só cabeça também acertar a cabeça dela eu vou roubar o que valeu mano valeu você é para tu vai vai de dois corre até o orgulho o filho um dia de corte da nova porcafú está sofrendo ali na no meio oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vai matar ele Morre nada Caralho Ah mano gostei dessa artemis Vou convidar ela para ser uma amiga e chamar ela para a partida Ela está jogando muito bem Que? Tu viu que ele tomou? É eu não entendi porque Ele tomou uma zafira zerada Como assim? O problema é que tu chamar ela O Felipe não entra Como assim? Porque aí vai dar 5 Ah não vai dar 4 Porra matemático Esse cara mano Fumou muita maconha Errei é boa Eu já me botando Fumo dentro dessa foto Matheus aquela folha Tá botando é de louro mesmo mano Cara Ué Ah mano tu não fez isso não Cafu Que isso cara Eu vou te chamar de me matar Eu vou a porra da Uti do Rá mano E errei a Uti do Rá Eu errei o... Eu errei o... Eu não errei a Uti do Rá Eu não Utei É diferente Não mas você deveria ter sentado Você deveria estar com a Uti pronta Não tem vida ali Mas você deveria estar com a Uti pronta Não tem vida Não tem vida Não tem vida Não tem vida Caralho Olha lá Doido Ele chega até se enrolar nele mesmo Ele é tão rápido que nenhum PC dele rola a rapidez dele Tá específico lá ó Para jogar de Mercurio tem um SSD e um HD de tal velocidade A mente A mente Junta aqui Junta aqui Mercurio Tu tem... Não relaxa Mas é que eu peguei a gente a vida Uhuhu So... So... Porra Eu não presto nada Eu mesmo Pt Olha o cuspida Que tipo do Divinão Aqui ó A Basta não tem mais o time do buff dela não Tá ligado Eu tô pegando toda hora pra mim Ela não sabe jogar não Ela level 1 Ela fez o buff dela e... Ela fez isso daqui ó Ela veio daqui Fez isso e isso Quando eu tava passando pra cá Ela tava... Tava subindo pra ir pro Blue, tá ligado? E eu tava já voltando do Blue Do Jungle dele Do... 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 Do meu solo Caralho do meu da... Do... Porra Agora faço que relíquia Felipe Já quero ser mestre na relíquia Faço que relíquia Mestre da relíquia Aprenda com o Luiz Felipe Coingau Caçadores de relíquias Caçadores de relíquias Chegou... Cheguei ali o Cafu numa vãzinha Essa aqui é uma relíquia muito valiosa Que chama Egid Ah não, um midzão Não, não Vai cara O Cafu tá chegando ali cara Eu vou ter que fazer o item aqui Acabei de fechar ele pra dar velocidade pra galera Eu vou achar legal Fazer polino Milton Um alíe foi ferramado Acabei de fazer um polinomicron Acabei de fazer um polinomicron Vai vai, mais dois, mais dois pra geral ficar rápido Iscuteu Cucu Can aqui Cucu, Cucu Can, 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 Can Olha o KS, olha o Caps se aproximando pro KS é uma meditação tá eu errar mano achei que tu ia errar logo eu Felipe é logo você primeira última uma vez e as outras duas eu acertei todas não tem três vezes errei uma acertei duas uma não só acertou uma cara só acertou essa até agora eu não mirei ninguém não aqui ela pegou e veio para cá esqueceu eu falei de brincadeira mano porque tu levou o titã Mateus é porque eu tinha que beber água para você aí quebrou o gelo já entrou já falei acabou de ligar o PC dá tempo mesmo se pá nem vai dar tempo de tu jogar não tá cedo ainda tá cedo meia-noite já tem um curso meu culto não é nem 11 horas ainda caraca mano gastando o fofo que é isso que eu souber se eu não tava testando aí tá tudo grosso né não é sério eu souber se eu não tava testando é sério mesmo mano se eu soubesse eu tinha falado pô aconteceu isso tu foi lá trocar capô o cabo o cabo que tu comprou de vinte e poucos reais o de 15 metros não então porque tu não usa ele aí agora não sei não sei cadê o cabo vocês são burros pra caralho hein eu nem sei cadê o cabo eu tô no meu armário putz grilo é sério mesmo calma que eu tô com vontade de peidar eu tô sentado aí não dá para dar não dá pra sair mano ó pai pai o seu vai trazer remédio aqui em cima vai querer que eu vai pegar caraca você é meu pai desse agora tu vai querer que eu vai pegar o remédio ou o senhor vai trazer não você falou que ia mexer minha visão quer trazer pra mim e aí olha o WhatsApp de vocês agora lá no grupo dos mate meu deus é muito forte é muito é muito forte calma cara calma que vai chegar oi é vídeo tá carregando volta para casa e a reação da esposa é emocional cuidado em Mateus não chegou nada aqui não vai chegar cara calma chegou chegou aqui de marinha e oi porra eu saí do facebook para entrar no whatsapp não tem nada na Por que tu tava no Facebook? Ah, porque ninguém botou em espera Ah, eu tava no Facebook Ah, tu é esperto Chegou aí pra vocês? Não, não Como não, velho? Não chegou, não é? Hehehe Do mesmo jeito que chega, tem como não Qual que tira? É bem... Tem espaço aí Isso me lembra uma pessoa Esse vídeo Chegou? Chegou? Aqui não chegou nada mesmo não É muito forte mano Por isso que tá demorando É muito forte É muito forte Ah Isso supera mano Qualquer coisa que eu tenha visto até agora O que tá acontecendo aqui? Hehehe Pum, 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 pum Tô afim de dar uma trollada velho Trollada? Do que? Cadê Gabriel? O velho fala chegou É muito forte Mas é isso que a gente fica curioso E a porra do bagulho não vai Vai chegar mano Pois? Porra Vai chegar Joe 15 minutos Que? Exist Isis Valverdes Não pode falar Isis não O meu YouTube A minha live não é monetizada Quê? Então eu posso falar Posso botar até música aqui Que? O meu grupo Islam Que que tem a ver? O... A Isis porra Ai o YouTube entrando como apologia o crime organizado agora tu xingou os caras mano vai ser caçado na parede de casa com o símbolo islâmico porra gabriel sabota internet aí tá show pra mim foi mano se não vai pra tu aí eu fico preocupado daqui a pouco cara quando chegar vai ser na hora da partida cês vão se destruir o único que vai ver sou eu é porque meu telefone tá longe vai tá geral aí concentrado eu vou ver vou ver a clica o doideira imagina fica quatro anos na guerra chega em casa encontra isso não sei lá ou não acho que eu mato os dois de porrada a mulher grávida não eu tô fosse grávida tava de boa tipo meu pai e minha mãe ali me olhando caralho vai lá filhão vai ver sua esposa ela tá com a touca sobre o braço caralho é muito forte a manhã eu desisti até desistir cara nem nem tô mais nessa coisa igual na escola vocês são bobo de ficar batendo palma para ele ficar rindo das palhaçadas dele é só olhar para o maluco já desmanchava dia é muito forte mano vai vai chegar vai chegar relaxa tá enviando a noite que vem e a gente vem aqui é o que o rapaz e bem lá da arte e aí Caralho! Estou estranhando! Ué, maridão, vai me bater? Posível dizer teu marido? É. Que merda que tu arrumou, hein? Tu deve pegar um emirzinho, um pau de gelo, um quebre. É, o cara é um pau de gelo. Caralho, mano. Aí! O cara é com pistola, mano. É com pistola! E ela ainda pergunta Por que você chegou mais cedo? Caralho! Parece eu cagado na cama, meu irmão. Cara, mas aí, mas aí... Aí é assim que eu sou um pouco. Vou dar mais ping em vocês. Cara, eu tô crente que o vídeo tá indo, mano. Mas tá indo mesmo. Tá indo pra outro lugar, né? Tá indo, realmente. Tá indo. Mano, o coach é bravo. O coach é o rei das piadas. Não pôde que mandou. Não pôde que mandou. Não pôde que mandou. Não pôde que mandou. Eu tenho que defender aqui, mano. A torre é mais importante. Eu desisto aqui, mano. Desisto não. Esse computador do Gabriel. Ah, o Gabriel. Ah, o Gabriel. Já morreu, não? Esse computador aqui do... 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 Do que morrer tá indo, velho? Ele tá reconhecendo aqui as paradas. Tá reconhecendo todos os drivers... Todo, Алwego... Todo o bagulho aqui... Toda a conexão... Ah, e o que... Que que tá... E o que não tá acontecendo? Não. Não tá abrindo a conexão. Simplesmente isso. Ele recebe a conexão. Eu tô abrindo... Eu tô vendo aqui. A conexão tá recebendo. Mas ele não... Não abre, é. O DSL. DST, pôríamos a DSL. DST. Aí fofa, ele foi mais rápido do que teu. Da onde? O trocadilho dele. No trocadilho. Já teria resolvido esse problema, cara. Só ameaçar quebrar o computador que ele resolve funcionar. Caralho. Ó, tá enviando, hein. Atenção. Porra, agora começou a enviar. Ele falou, já foi, já, já foi. Pra mim já foi, né? Pra vocês. Ah, agora entendi. Fechei a dedinho ali. Aqui, velho. Aqui, velho. A gente tem muito vencedor, hein. Eu não posso falar de nada. Tô ligado, velho. O PVC está ativo, o bagulho aqui está ativo, está tudo instalado. Que merda que tem que ver, velho. Ai, 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 ai. Mata, Kofu. Vai, vai, Kofinto. Ai, ai, ai. Mata, Kofu. Vai, vai, Kofinto. Agora vamos lá passar eles. Vamos lá passar eles. Não, 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 não. Não, não, não. Calde maluca. Vamos passar aqui. Jogos. Quem tem noz é mau. Chegou ai pra vocês? Eu não to conseguindo ver porque eu to jogando Deixa eu estocar Ai não fala não rapaz, eu quero ver Fala não, só vai... Eu já ri pra caramba, to com vontade de ligar Estefano 4 anos fora de casa O que é engraçado? Engraçado é o maluco saindo Caramba, fodeu O que é engraçado? 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 Abre da cabeça E as quadras para vocês? O que é engraçado? Abre da frente Eu não consigo! Mano, abre a porra da porta, flagrante. Ele começa a chorar, mano. Ah... Dois. Afinal, obstáculo! Matheus! A última mensagem do Boeing 177. Matheus! Caralho! Piii! Quando tu lançar ult, tu me avisa, Matheus. Que eu vou base. Que a tua ult combada com a minha ult? Quatro kills. Quatro kills. Quatro kills. Rino! Vem, vem, vem! Vem, vem um Tano! Transforma! Vai, pega! Pega! Vem, vem! 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 Vem, vem, vem! Nem foi engraçado, Gabi. Dá pra ver que é... Armado. Armado? Vem, vem, vem! Eu sei! caraca ao vivasso mano porra do outro lado da tela eu tô imune a ele porra acho que só para superar esse só aquele da cadeira de rodas tretando eu estou retornando para a base por que tu botou a aranha aqui? e ai quando ele cospe ela ele anda mais rápido caraca de nojo mano esses bagulho na tua bunda ai a gente até fala os cocos eu imagino quando tu morre só vai várias aranhinhas da tua botina eu tô tucando vamos tranquilo tomei duas espadadas na chaba o cara é muito ele tá dando muito dano muito lindo pra caralho muito tipo não tem um pra caralho é cima do pra caralho a berça eu já tô aqui não preciso caralho mano foi muito forte matou 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 olha a pedra a gente toma o boi tá vou falar só isso aqui pra tua defende o fogo gigante fizeram essa não tem como ganhar não mano cala a boca porra eu vim de guinês chacafu foi de aranha eu tô 5 barro um cara é mas que que tem o que que tem que eu não tô afidando ah cara não é o termo afidar né tá um dois três do freg mas porra tu vem do cara de espada tu vem com um cara que tem outra espada agora tu vem com um cara de aranha tu vem com um cara de aranha Felipe não é remédio Felipe Felipe tá mutado o áudio Felipe tá resolvendo o bagulho aqui que que ele ia perguntar para ele qual o tamanho dessa porra o tamanho dessa porra O que é isso desse Felipe entrar, hein? Todo dia é um bagulho... Ele foi tão engraçado. Boa! Vamos! Vem contigo! Vamos lá! Eita! Peguei! Peguei! Feito novo! Caralho! Peguei o ícone do campeão Thanatos. Vou botar uma arena agora pra fechar logo esse passe. Ué? Pode tentar conquistinha, cara. Conquistou pela arena. Conquistinha, meu cu, rapaz. O Felipe não quer entrar, porra. Quer chegar, pai? E... Tua porra é armada? Tu viu o jeito que ele saiu? Pô, tá maluco, o cara tá fingindo que tá cruzando com uma mulher de cueca, porra. Ele dá o tapinha, ele dá o tapinha. A mulher parece até a Rasputia. Rasputia... Rasputia... Era do Chowder, né? Era do Chowder... É do Chowder, né? Era, não. Ah, é cheio de tralha aqui, ó. Tralha? Eu queria aprender a jogar de daje. Mas ela é muito difícil. Eu vendo os malucos jogando em inglês com os assassinos. Eu ia na... Antigo, antigamente. Mas eu pensava que a build era a mesma. Aí eu ia no tradutor, traduzia a palavra, botava no jogo e montava a build. Não! Vamos lá! Chupa-ca-do! Chupa-ca-do! Da minha pica, biam-biam! Baby, da rua babada, biam-biam-biam-biam! Qualidade? Tá com o meu peito ou nessa? Neste aqui? Que infandos cara! Ele é mó gostosa. Mano! TUDO É INCRÍVEL! eu sei lá é o que é só caralho aqui nessa diabólica aqui é mais um porra o brancos já foi que ele vai ser que eu não sei o cara cara botou vários porquinhos no minecraft dentro do forno que o que rito que tá ali a legenda aí botou a pfp e o leão e vou pegar o guarda não tá suave ele vai fazer o dano de ramo de um dano e eu não faço capri de dano vou lançar um capri de defesa mesmo e mais e aí 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 o felipe tá ficando boladão aqui os bagulho porra do pc todos os rs não sou mas estou pc fica assim que tu faz quebrou ele no soco ainda descobre que tem uma pessoa culpada por isso que tu faz quebrou ele quebrou a pessoa também e essa pessoa é a dine quebrou ela e carinha na metade vira dois cachorros e antes de tu pegar a faca como já tá aí te quebrando de forralha não me dá um filhotinho dela primeiro blood king tank 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 yes tank oi cup tank mas tem como mas tem mas tem mas tem mas tem mas tem mas tem como ela ter filhotinho não é muito arriscado como é que você quer ter um filhotinho dela assim você vai sacrificar ela porra O que você quer fazer? A Dini A Dini O que você quer fazer? Tem uma cara na Dini Porra, amo esses cachorros Xochicha? É Eu não tenho noção, meu irmão Eu não tenho noção o que passa na minha cabeça Olha a putaria Bota no pão e comendo de cachorro Boa Tem um maluco aqui, o Loki tá aqui O Loki tá aqui, o Loki sabe que você tá aí Não faz isso, já tem um Ares Aí tomou uma facada Pra você ficar esperto Caraca, todo mundo aqui Tem um corpo Vamos lá no D, vamos lá no D Vamos lá no D Gostava da antiga arena Essa arena aqui não é tão bonita assim não Ah, é que era a de noite né É, a de noite era brava mano Caraca Caraca Eu vou ficar bem rápido Eu lembro mesmo Porra mano, aquela... aquela justa lá As castelinhas, rapazes da torciano Vai, vai, vai Dança a grecia As castelinhas não eram, eram as barraquinhas, tá ligado? Não, as barraquinhas não eram, mas tinha um castelo, porra De um lado E um castelo do outro Não tinha nem nada de ordem calça Puro Ligar está puro pra não morrer Eu nunca sei piscar Eu nunca sei piscar Eu nunca sei piscar Super Saiyadeen Caralho Eu peguei o lock e fiz, se eu sem querer morrer Ui Eu peguei o lock e sem querer morrer Porra, fui pegar a Belona Quase que eu matei ela Eu peguei o lock sem querer invisível Porra, masculástico Quase que você mata Será que a Dina é mais velha que o Cafu? Vai ser chato essa partida O Arya já ultou já? Não Ela também tem 15 Eu peguei a torre Eu peguei a torre Ele voltou? Eu peguei a torre Tem que ficar longe Ui Arya, porra aí Eu peguei a torre 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 Nossa, minha ult foi muito... Meu puri foi muito lindo Ah, eu já tenho a purificação já Eu não tenho uma não Agora agora ele não Só pra gastar minha purificação Eu peguei a torre Eu peguei a torre O inimigo foi morto Faltou o peel do time Caralho, aumenta essa porra A gente tá pagando 1.200 cara Caraca Os caras todo o pedido que tá aumentando o valor da área Caraca Os caras todo o pedido que tá aumentando o valor da área Caralho, 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 caralho Aumentou o valor dos itens? Não é tão rápido. Não é tão rápido. Eles mexem no valor dos itens físicos dos normais que eles nem tentam, filho. Não são malucos. O Bira é direto, o Bira faz baratinho. Não, o Bira é frio. Não deu pra virar? Caralho, ulti em mim? Não deu pra ultar não, mano. Tô sem ulti essa partida. Tá mesmo, tô vendo. Uma vez? De nove vezes que eu morri ele ultou uma. Ainda não tem não, mano. Vou ultar não. Ah, eu tô percebendo. Hum, tá correto. Tá só decaindo. Tá falando do Mercurio do cara, mas tá só decaindo o cara. Mercurio tá no auge, porra. Mercurio tá no auge mesmo. O Capri sempre vai ficar no auge, cara. É, essa é a derrota. Ninguém supera o Capri. Filha da puta. Joga ele, joga ele. Lento se não. Não tem. Foi mal, viado. Ah, eu morri. Dibra, Dibra, Dibra. Bremovic. Tô dando base. O que eu falei? Bremovic. Nada a ver com Dibra. Não, Dibra e Mouvi. Fala Ronaldinho Gay Ucho. Ronaldinho Gay Ucho. Ronaldinho Gay Ucho. Uuuuuh. Lá nem mim. Vai lá, vai lá. Tô sem ulti na verdade, ó. O ultimo está abaixo. Acabou de quebrar o R do meu teclado. Maneirinho Felipe, tá andando jogar, tá ligado? Não consegue. Não consegue. Não consegue, meu velho. Relaxa. Não consegue. O inimigo está atacando. Bora e bloque. Tu acha que tu voltava até aí vivo? Tu é maluco? Tu? Vem. O que? Caralho. Rajada. Você foi atacado. Mano, não conta comigo com essa partida. O inimigo foi atacado. O que é que se você vai matar o que se você. O que é que se você vai matar com a seiva? Hummm. O brother, eu já não me falo aqui ó. Tá meio mental? Eu não sei que eu sei. Eu não sei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei. Ei, ei, ei. Quietinho. U$$$$$. H$$. 100% Vamos, não sei, não sei o que o que tá. O ultimato está pronto! O ultimato está pronto! O ultimato está pronto! Vai fazer igual da primeira vez. Vai tentar ligar o jogo. Quando conseguir abrir o jogo, a gente vai sair. Vai chegar lá no dia seguinte, vai funcionar tranquilamente. Um dia depois, vai dar a mesma coisa. Um dia sim, um dia não. O ultimato está pronto! Não, e ontem, ele só jogou o asco porque o Cafu estava no hospital. O que o Cafu estava no hospital? Ele aceitava se ele tivesse que ele. Ele estava pegando os armídeos aí da rua, ele pegou o biqueiro. Sério Cafu? Não sei quem eles estão com eles. É sério isso? Ficou de ST, doença infeccialmente permitida. Ai não, morri. A futura hora de brilhar é agora mano. Vou brilhar. Ficou de ST. 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 A Senna América Rosa. eu vou te ensinar uma leitura Mateus Mateus Coimbra Alves Pereira Cardoso da Silva Brandão Isolados 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 Arradão É 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 Eu tô com um zil! Eu estou com um zil! Eu estou com um zil! Rampage! I am the best warrior in the game I am the best warrior in the game I am the best warrior in the game Stop this injustice! I have a power to be separated I am the best warrior in the game Entendeu? Entendeu? Pô mano agora que eu to percebendo Quando o Matheus se mudar Vocês ainda vão continuar sendo amigos? Hum? O instrumento está pronto! Vou me mudar? Vai! Não é ele que está sabendo Não, agora nós chegamos a mais luta Não vai ver, acho que eu vou tocar pra cima Quem disse que eu não estou indo? Tá tudo bem Não é ele né Eu quero brincar na cal também Quando sair da cal começa a chorar Como se der foto eu não fude matar hoje não Não é ele queira Se der foto é de mal Não é ele queira 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 Ahhh Ah Eu acho que ele foi a cara de outra Não sei o que é isso. Olha mano, mas erros são muito grotescos. Descubra! 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 Ele deu uma volta na gente! Descubra! Passa ele na praça! Descubra! 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 e aí quietinha e aí viajado ela faz toda hora mesma coisa que vem de que tá dando bem tipo a base Da o dash e da o desarme. Olha, olha, olha. Aí eu vou aparecer aqui, olha. Pelo dash e da... Aí daqui a pouco ela dá o desarme, olha. Toda hora é a mesma coisa. Ué, ele joga pouco tempo com o bicho. Ele é mais 3 a 8 no centro de ataque. Ele é útil. Be right back. É, é a mesma fonte que eu, mas 2 Coimbra. Coimbra a arma, se lembra do Cofedute gostosa? Só tinha gostosa. É, Cofedute gostosa. Só tinha gostosa. Só tinha gostosa. Só tinha gostosa no jogo. Uh, te amo. Olha o off do Cofedute gost. Velhos tempos, minha cara. Que a gente não tinha compromisso. É. É verdade, concorda. É verdade. Tem, 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 tem. Qual o motivo de você dormir cedo? Eu não dormo cedo? Dorme. Ah. Comparado com você não dormir? Gabriel. Vou no dentista. Tem que dormir cedo. Dia seguinte. Vou no dentista. Tem que dormir cedo. Então. E tu? Tem que ir no dentista ver meu ouvido. Ah, é só porque eu não tenho compromisso eu tenho que vagabundar na madrugada, porra. Então, tô perguntando qual o motivo de você dormir cedo. Nenhum, porra. Não, tu tem, tu tem que fazer alguma coisa, cara, em casa. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Uff. Ou tu, sei lá, tu tem que ter um hábito, cara. Não é possível. Acho que tu tem horário pra cagar cedo e quer cagar sem, quer cagar sem som, né, velho. O inimigo foi lançado. Vocês munições já chegam no Indo Liberal. Aça a mim. Aça a mim! Aça a mim. Aça a mim. Aça a mim. Aça a minha. Aça a aça Aça a ele. Mantua o magro. Aça a ele. Aça a ele. Aça a milha com os perigos. O inimigo é muito ruim, o inimigo. O inimigo é muito ruim. Aça a ele. Seu pai acorda cedo, Matheus? Com certeza. Seis e meia da manhã ele tá lá, ele vazando o quintal. Então, é fingir, isso é um motivo. Tem que ter alguma coisa, não é possível, mano. Seu pai acorda cedo pra casar. Ele marca com o vovado lá, ó. Seis horas eu estou levantando, hein. Não sei porquê. Não sei porquê. Gente velha, eu sempre acorda cedo. Minha vó acorda, vai dormir quatro horas da manhã e acorda seis. Não, mas elas tem um cargo horário de sono menor do que nós. Elas tem que jogar só pra cima. Imagina, todo mundo velho dentro ali, viu? Jogando Smat em dois mil e setenta. Dois milhões de skins diaram pro Cap? Não sei quem eles são. A gente que vai ser já o personagem. É, vai ter o Mercurio do Oba-Oba já há muito tempo. Mercurio do Oba-Oba. Voltei. Ok. Ah! Não! 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 Tem um jogo que eu não esperava. Tô! Não! Tô bolado, então... Não! Não! Tô! 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 Ah, deu um soco na cabeça dela. Tu morreu? Ele tomando dano aqui. Não, não vai deixar ele. Não, não vai deixar ele. Vou, vou deixar aqui pra tu guardar amanhã. Não, não vai deixar ele. Brabo, brabo, brabo da Holanda. Cara, eu levanto, arruma a cama. Ele não. A cama dele tá bagunçada desde a hora que ele levantou. Matheus? O que é, Felipe? Essa forra tá bagunçada desde a hora que ele levantou. Caraca. Ali tá o que? Tá ajeitado? Ali tá ajeitado? Vou tirar uma foto, vou mandar. Olha isso. Tire, manda. Tire, manda. Caraca, seu desgraçado. Colegas de quarto. Regimento dos caras. É que é agressividade, mano. Tem espaço pra pedir nenhum. Imaginando os caras jogando carta de noite, tretando. Seu fio na cara, seu fio na cabeça, hein. Aí chega daqueles aqui, ó. Tire uma bifuda na cara porque o cara tá querendo roubar. Não é assim, ó. Vai, Matheus. Matheus, se mata lá pra gente ganhar a partida. Valeu, Ares. Eu só cancelei por causa do lock. Atrás, atrás. Vai, Kaffu. Vira, faz teu nome. O pau, não tem você. Vai, Matheus. Ares. A pessoa vai matar aí o... A pessoa vai matar aí o... A pessoa vai matar a mata. A pessoa vai matar o que o... A pessoa vai matar o que morrer lá atrás. A pessoa vai fazer te ajudar. Mano, a live tá aí pra provar Eu não discuto mais nada Só faz live pra isso Pra provar que não dá pra ele salvar os outros É, toda vez Aí legal, a gente pega Começa a clipar os bagulhos E tá ele parado Olhando vocês morrendo É, brincando de adedonha Ah, mano Tô sincero O sensor do Capri fala Outa nele, outa nele agora Caraca, o item do maluco Bastão de mirro 10% de retornos no intervalo Mais 10% de poder mágico Após a Supremo, sua habilidade Que não Caralho, eu até o 48k, moleque Tu não viu no vídeo do Sirius hoje não? A Rela, 61k Eu dei 16, que horrível Pô, 61k, o de Rela? Uhum Ele botou 62, tá? Ele falou que deu 62, mas deu 61 61k Dá pra pintar varia a parede O Flamengo perdeu hoje, não perdeu? Acho que perdeu Porque o meu pai tava vendo o jogo Tava 2x0 Caraca, recebi o e-mail da Netshoes Falando que meu pedido foi entregue Quando? Hoje? Ontem Foi entregue ontem Ontem, cara O pedido foi entregue ontem Os passageiros foram obrigados a se abaixar devido a troca de tiros em manguinhos Tá o vendedor ambulante em pé Pô, essa imagem é velhona, cara Essa imagem é velhona Não, mas mesmo assim O vendedor não se abaixou Cara, ainda tinha um trollado falando que Essa imagem pessoal O vendedor ainda passou falando assim Lá fora a bala come Aqui quem come a bala são vocês Vem que tá na promoção Isso é coisa de que você falaria isso Cara, essa imagem é velhona Qual é, Gon? O que? O Gon, pô Não conhece o Gon, não Depois que o outro A carneira afetou É um bobão, cara O dele é direito Carregador, luz, espalha com a flor, vamo lá chico. Tu é de quem, queimou, ó moço, Gabriel. Moça, respeita, o traveco da terra. Vou dar uma mijada. Tu vai do seu sono solo? Filipe, eu já ganhei de um check e de um perto. Vou botar um Leandrinho. Porra, Leandrinho vai ser o ar. Eu não consigo puxar ele quando ele estiver correndo com a porra da cabeça. Só nessa parte, porra. E quando ele untar na tua cabeça, tu puxa ele e vai e uta. Só toma uma marretada na cabeça, mano. Ai, Felipe, é muito engraçado, mano. Ele falou que o Leandrinho vai, mano. Quando eu puxar ele pra ultar, ele vai dar várias porradas na minha cabeça. Eita, contra o Erlang Chan, contra o Nike. Porra aqui, ó. Nike é mais chata, porra. Prefiro Erlang Chan. Não, não sei o que. É Leandrinho, Django, porra. Vai que é Nike, Django? Não, acho que não. Nunca se sabe, né? Acho que não. Nike, Django seria maluco. Não, não tem que mirar. Não, não. Não, não sei o que. Não, não sei o que. Não, não sei o que. E a ação pra nós. Te falar o que eu gostaria agora de dar uma comida. Naquele joelho, mano. Imagina aquele joelho quentinho. Porra, saiu do forno agora. Senti cheiro de queijo e presunto ali fora. Mano, vou fazer uma parada que eu não sei. Talvez semana que vem. Não foi maconha. Uma onha. Uma onha. Uma onha. Uma onha. Uma onha. A maconha é que vai te fumar então. Também não faz isso. Mas é o meinho. Foi a onha. É uma onha. Já viu o dinossauro funho? Que ele não tem a parte de baixo da boca? Não. Ele fala tudo com F. Caralho, me cranta. A onha. Eu não, a onha. Eu não posso fixar qualquer coisa. Eu não posso fixar. Eu não posso fixar. Eu não posso fixar. Eu não posso fixar. Eu 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 posso fixar. é live cara, é live longa é live longa é live longa que leite cabeça de tijolo esse tijolo esse tijolo esse tijolo esse tijolo caraca o que tu falou isso cara ta maluco sai da cal voltei rapaziada ai 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 só tem doente cara vocês estão fumando demais vai pra frente Gabriel faz o que ai na frente tomar porrada vai ai 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 vai ai 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 Eu faço anticura pra eles e eles fazem pra mim? Caralho, calma, calma, suspende não. Caralho, vim pra cá, tá maluco. Tá maluco o cheirador de cola? Vai tomar uma coisa. O lado obscuro da Soul. Vai tomar uma coisa. Toda vez que eu ia lá trocar de roupa, eles ficavam vendo meu peruzinho. Aquela correta lá, tem câmera naquilo lá, tá? Mas se eu ficava rindo, eu sabia, eu sabia disso, cara. Não tem como mentir não. Ah, Nike, agora vai ser muito chata, velho. Ela vai ficar empurrando meu dinheiro pra tudo, vai ser foda. Será que a gente ganha essa dúvida? Não tem como mentir. Calma que eu vou começar a avançar, pô. Fica tranquilo. Calma que eu vou começar a avançar, pô. Fica tranquilo. Eu estou falando aí do game que eu vou começar a avançar. Eu estou falando aí do game que eu vou começar a avançar. Playing if you're playing. Ta, ha, ha. Seu torre direita está sendo atacado. Vamos conversar, velho. Vamos interagir, cara. Pô. Vocês querem ficar parado jogando sério. Eu estou fodido aqui, cara. Eu estou jogando contra uma Nike, cara. Eu estou jogando contra uma Nike, cara. Vai jogar zero, o céu do meu barco? Vai fazer... Ah, mano, o que eu fiz? Espanca ela! Ih, caralho, deu mal. Deu mal, deu merda, deu merda, deu merda. Espanca ela, cara, nem empurrou. Isso nenhum no negocinho. Tá com delay, mano, da minha voz? Pula, eu falo o bagulho depois que tu raciocina. Ou tá com delay na mente mesmo? Tá com delay na mente, ela tá... Agora que tu acabou de escutar a minha voz, acabei de escutar. Matei. Eu não achei que eu daria um pau nessa maluca. Que tu tá dando? Um, mas eu fui mais 3 vezes. Devemos. Obrigado! Até a próxima! Cuidado! Cuidado, esquerda! Retreata, esquerda! Estou no caminho! Ok! Você vai ficar muito chateado! Ah, ia nada! Eu tenho que começar a destacar! Gabriel, você está fazendo a Petral? Vai fazer a Petral da Coragem? A Coragem tem mais redução! Neméia tem mais defesa! E agora? O que eu faço? Para ficar corajoso! Coragem! Coragem eu tenho mais... Redução! Mais redução, mais vida! Porque eu vou ficar relando! Vai, minha bleed agora aí, pô! Olha o maluco aí, ah! Olha o maluco aí, ah! Ele vai falar na mulher! Ai, caralho! Não tinha vigia ali! Tinha! Mas não sei como é que ela fez pra... Esse cara é maluco, meu irmão! Seu menino está matando! Ah! Aqui está! Ah! Vai matar lá, ó! Caralho! É o sanguinho do cara! Ué? Ah, a vigiã tomou nerf? Não sei! Pô, HiHash! Quer que tu me trollar, pô? Sei que eu estou andando agora, hein? Meu pai estava putaço! Ali, o jogo do Flamenco foi uma bosta! O velho é foda! Porra, gasta milhões pra ter um time... Que massa! Pessoal, tu investe num time, o time perde, cara! Caralho! Quantos minutos segundos é o ult da piranha? Um piranha, mano! Nike! Nike! Nike é traveco, cara! Um piranha! Um piranha! Deixe-me pôr essa cena! Mano! Nunca vi uma... Eu quero ver esse desgraçado gankar gente! Mas fala, eu nunca vi uma Nemesis ser uma jungle tão boa assim, mano! Papo 10! Papo 10 mesmo! Jogando pra caralho! Ih! Ih! Pangolo! O maluco está sem purification! E aí, olha esse combo, mano! Como é que eu peguei aqui o que eu? Você nem otei! Pagando pra caralho! Sei lá! Porra, hey! Porra, hey! Porra, hey! Porra, hey! O aluno foi seco! Gansel! O ultimo enemy tá eu só trouxe, ah, eu trouxe da RPG, eu deixei a posta caraca, velho o mid tá caindo pode ficar me olhando mesmo, mano? isso, é isso, é sério isso? o josep em pé do lado dele estou indo pro mid, mano, valeu tá fazendo merda, tá fazendo merda vá, mano manda lá pra raihez a foto dele e me mandar fazer, baby, vá, mano caralho, pra mim tinham feito o cu, viado no meu caminho não, 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 não ótimo trabalho obrigado ai vi, ajudei aqui no mid, o cara tá gostando estou indo pra ai, estou indo pra ai estou indo pro meu caminho até a próxima sua torre direita está sendo atacado não se quiser só falar que eu não, eu vou ai a gente leva a torre enquanto eu toco a torre, tu vai espancando o inimigo está perdendo o middle, cuidado com a esquerda ai, tá sozinho, moça a moça tá sozinha a moça tá sozinha e agora eu tô sozinho, as duas moças estão sozinhas quem estiver moça a moça tá lá no registro lá é homem é homem é terra Ele disse que era uma moça, que era uma mulher. O que é isso? Eu não tenho medo de fazer isso. Eu estou vendo que é só metade da cabeça. Ela não deixou raspar o resto. Ruan longe. Ruan perto. Ruan perto. Bebe, bebe. Tchau ela. Oh não. Oh não. Essa duas aqui. Traçada de vigia. Ah, peidei e a torre caiu. Não. Não. Eu faço dano um bralda nos dois. É que o lado do suporte é esse que eu não curro o partido dela. Do meu aliado lá dela. Ah, tu está de vida cheia, porra. Não, ela mesmo, tá ligado? Eu não vi ela linkando nele uma vez. Não, vi sim no começo da partida, depois nunca mais. Ok, ok. Be right back. Mechanic 3. Your right tower is under attack. On my way. Damn, shut your mouth. That's no way of his power. Sing right, sing right, sing right. Ok. Shush. Shush. Savisa só uma vez, capô. Uma, duas. Ai, quando vai, cai ela, continua. Bring it up. Boa, mas é esse mal, hein? Então vem reconectando um botador. Let me whip out that sensor I bought. Negou o rotador do telefone, cara, pra tu jogar no PC. Ah? Negou o rotador do telefone, pra tu gestar. Só iniciar o PC, já era. Vai, capô. Ih, isso deu merda, ela tinha um pulo ainda. Ih, ela ultou. Deixa, cancela, ela tem muita vida. Bora, bora, torre, torre, torre. Vou se despedir. Enfile se despedir. Em vez de me member. Vão se despedir. Agora eu fui pro saco. Vão se despedir. Agora eu fui pro saco. A maluca está treze, mano. Caralho, treze é foda. O Erle Chang está disparado no nível. O inimigo está pronto. O inimigo está morto. Que dano. Ele não tem muito dano de minas. Vai bater pra caralho. Eu estou construindo o Stacks. Eu construo o Stacks. Gank middle lane. Isso não é bom. O Leão está sem purificação. Leão de Nené. A saga continua. Caralho mano. O cara consegue jogar o joguinho. A pessoa estava normal. Sabe o que vai botar. Vai ficar. Vai ficar. Ele fala assim. Vai falar com a mãe dele. Vai morrer. Qual é o maluco é mudo porra. É o que ele fala. É o que ele fala. É o violão. É o que ele derrame na boca. Caralho. De novo esse cara está aqui. É o meu caminho. É o Gabriel. Ataca o gol da esquerda esquerda. É o meu poder. É o meu poder. É o meu caminho. É o meu caminho. Espanca a torre. É o meu caminho. É o meu caminho. É o meu caminho. Certo, ninguém. Não vai me ajudar. Fala gente ajuda. É muito maluco. É o seu marido. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. Eu estou bem. Fala. Pode ser bem. Tchau Atenção Ao esquer da esquerda Atacar Destrói a direita Pega a direita Espere, desculpe 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 E aí E aí Caralho, eu tô Me dá um pouco sem esse sensor que eu comprei Aguanta aí, cara mano ele tá muito cuidado ele está muito forte o maluco está trancando mais que a mãe dele e aí e aí e aí Não vale, não vale, não vale, não vale. Caralho, solta aqui, Jail 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 Jail